Meu amigo e minha amiga, a partir de agora estamos chegando aqui sempre no oferecimento da Panevita, Bagueteria, Primatec, Telecom, também Cometa, Peças Agrícolas, Empório Grill, Marmitaria, Xonata Musical, Apro Soja, Mato Grosso, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Speed Racing, e também Office Informática, olha, mais uma edição do nosso jornal Up News, primeira edição, tá? Speed Racing, tá certo? Olha, pra você amigo e amiga, agora são meio-dia e sete minutos, a todos, uma boa segunda-feira, hoje é nove, nove de março de dois mil e vinte, tá certo? Primeira notícia, chega aí, olha, pelo G1 Mato Grosso, aonde informa, infelizmente, é, né, o menino de um ano, ele morre após um acidente, entre dois carros e uma carreta, na rodovia MT, olha só, hein? Vamos lá, olha que acidente sério, hein? Um menino de um ano e três meses, acabou morrendo, ontem, domingo, dia oito de março, após um acidente na BR-163, já próximo ao município de Sorriso, o acidente aí, envolvia uma carreta e dois carros, e outras três pessoas, acabaram aí, ficando feridas e foram socorridas, tá? Enzo Gabriel Oliveira, chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, né, esse menino, este garotinho, este bebê, na verdade, né, o Enzo Gabriel não resistiu, tá? O acidente ocorreu às nove horas da manhã, no quilômetro 785 da rodovia, infelizmente, ceifou a vida deste bebezinho, olha, a segunda concessionária, um golfe que seguia sentido a sul, bateu na lateral de uma carreta escânia, que seguia no sentido norte da via, em seguida, o primeiro veículo atingiu um Corolla, os dois veículos, os dois passageiros, melhor dizendo, do golfe, recusaram o encaminhamento médico, no Corolla havia quatro ocupantes, todos foram aí encaminhados para o hospital, tá? Olha só, a condutora teve ferimentos leves, dois ocupantes estavam em estado leve, moderado, e o quarto ocupante do veículo, uma criança de apenas um ano e seis meses, foi encaminhada em estado gravíssimo até o hospital, o condutor da escânia não teve ferimentos, a criança, infelizmente, não resistiu aí aos ferimentos e veio a óptimo, assim que deu entrada no hospital, né? Cuidado e atenção ao dirigir nessas rodovias, hein? Muito cuidado, olha aí, infelizmente, o acidente ceifou a vida deste bebê, olha que lindo, né? Ele e a mamãe dele lá na foto, que coisa, agora vai ficar somente as lembranças, hein? Próxima notícia, vem pelo G1 Mato Grosso também, olha, idosa de 74 anos, assassinada enquanto fazia caminhada em Mato Grosso, hein? Olha isso, hein? Que coisa! Uma idosa acabou sendo assassinada na manhã do último domingo na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, de acordo ainda com a polícia civil, Salvina dos Santos Vidal, de 74 anos a vítima, saiu para caminhar no começo do dia e desapareceu. O corpo dela acabou sendo encontrado em um terreno baldio horas depois. A vítima estava sem roupas e com ferimentos pelo corpo. Exames devem agora apontar a causa da morte e se a idosa foi vítima de abuso sexual. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até esta manhã de segunda-feira, hein? Salvina é mãe do sargento da Polícia Militar Juarez Vidal, conhecido ainda por defender causas de animais em Mato Grosso, né? Que coisa terrível, hein? Olha, em uma rede social, Vidal lamentou a morte da mãe e lembrou que o crime ocorreu no Dia Internacional da Mulher. Minha mãe saiu para caminhar todos os dias, como ela faz, onde a gente mora, né? E o pessoal aí se encontrou com um mal, com um cara ruim, com alguém que eu também quero me encontrar, disse, portanto, o sargento, né? Ele assassinou para roubar ou até mesmo estuprar a minha mãe. Tomei conhecimento no meio-dia, desloquei para cá, muito triste para todos nós, declarou aí o ex-sargento Vidal. Com certeza, a hora que esse cara se encontrar aí com o filho, né? Quero só ver o que vai dar, hein? Olha, o terreno baldio fica a duas propriedades de onde ela morava. Ela estava sem roupas e com sinais de lesões pelo corpo. Os familiares sentiram falta e o corpo foi encontrado por moradores por volta de 11 horas da manhã, né? Ela saía todos os dias cerca de 5 horas da manhã para fazer essa caminhada. E infelizmente, esta tragédia, né? Esta brutalidade, que coisa, hein? Tomara que o filho dela encontre esse salafraio, né? Tomara que ele encontre. Olha, meio-dia e 10, meio-dia e 10. Para você, uma boa tarde, um bom almoço, boa segunda-feira, boa semana, que esta semana seja abençoada, tá? Olha, jovem em moto morre ao serem atingidos por um carro com nove pessoas em rodovia. Jovens em uma moto morrem após serem atingidos por uma moto, né? Por um carro, melhor dizendo. Esta informação vem pelo G1 Mato Grosso. Olha que coisa, tem um carro capotado lá, hein? O motociclista e também o garupa morreram ao serem atingidos por um carro na MT358, entre os municípios de Tangará e Salto das Nuvens. O fato ocorreu ontem, domingo, dia 8 de março. No carro estavam nove pessoas, segundo o corpo de bombeiros. No entanto, quando chegaram para fazer o resgate, apenas um casal estava no local. O condutor aí da motocicleta era Arielson da Silva Araújo, de 22 anos. Já a outra vítima ainda não havia sido identificada, pois estava sem os documentos, hein? Olha só. De acordo ainda com a Polícia Civil, a suspeita aí é de que o motorista do carro dormiu no volante, invadiu a pista contrária e atingiu a moto. Com o impacto da batida, o carro saiu da pista e capotou. Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram bastante destruídos. Que coisa, hein? O serviço de atendimento móvel de urgências esteve no local, mas o motociclista e o garupa já estavam mortos. O casal que estava no carro receberam os primeiros atendimentos pelos bombeiros e depois foram levados pelo SAMU até uma unidade de pronto-atendimento. Segundo os bombeiros, eles não tiveram ferimentos graves. As causas do acidente agora estão sendo investigadas. Viu, gente? Olha aí, hein? Dirigir com cuidado e atenção e descansado para não cometer esse tipo de situação, né? G1, Mato Grosso do Sul. Olha, a polícia acha casa que é depósito de furtos na cidade de Campo Grande. Olha lá. Três homens acabaram sendo presos hoje, segunda-feira, por uma equipe do Batalhão da Polícia Militar de choque após fazer uma limpa em uma casa e deixarem os objetos em uma outra casa na rua Salina, no bairro Monte Claro, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na última quinta-feira e eles foram flagrados com diversos pertences das vítimas. Os policiais faziam rondas na região quando avistaram um jovem de 19 anos em atitude suspeita. Ao receber voz de abordagem, ele teria iniciado uma fuga, pulando muros e gritando Polícia! Neste momento, outros dois jovens, um de 19 e outro de 22, teriam saído de uma casa e iniciado também uma tentativa de fuga. A equipe fez o cerco e os prendeu em flagrante, sendo que um deles confessou ser o dono da casa e que ali era um local de depósito de furtos cometidos na cidade. Viu? Olha só quanta coisa foi encontrada aí com este pessoal, né? Olha, eles confessaram aí os crimes cometidos nos bairros Canadá Bosque, Amambai, Monte Castelo, Água Parque, entre outros, né? Sempre utilizando um Corsa branco e também um Golxinza ou ainda um Fox preto. Veículos que inclusive apareceu nas filmagens mostradas aí pelas vítimas. Na última quinta-feira, todos foram levados para a delegacia então, né? E foram indiciados por furto qualificado, tá? Este roubo aconteceu na quinta, mas quando foi hoje pela manhã, a casa caiu aí para este trio, né? Segue por aqui, agora falando sobre o nosso aplicativo que está lá no Google Play, tá? Você quer ouvir música, quer ter aí entretenimento, notícias, muitas dicas, a Rádio UPE está online para você. Baixe o aplicativo lá pelo Google Play, focando 24 horas músicas, lançamentos, todos os gêneros. Ou ainda, se preferir, entre lá na nossa página www.radioupe.com.br, tá certo? Você pode fazer seu pedido musical, participar sempre ao vivo com a gente. Ou ainda, quem sabe, olha aí, né? É claro, se você preferir, temos um aplicativo que é bastante levezinho, tá? Rádio UPE, entre lá no Google Play, baixe lá. Rádio UPE, não precisa você sair do Facebook e nem também do WhatsApp. Pode continuar ouvindo normalmente, trocando uma ideia aí com a família e com os amigos. Rádio UPE, é claro, baixe o seu aplicativo e fique antenado com as melhores músicas e lançamentos. Rádio UPE, tocando sempre as melhores músicas, tá? Vamos agora, você que está aniversariando hoje, está fazendo aniversário hoje, o amigo ou amiga internauta, comemorando mais um ano, colhendo mais uma rosa, né? No jardim aí da felicidade, completando mais um verão, vamos dizer assim. É claro, né? Nossa homenagem pra você. Vamos lá, Charlão, vamos lá, vai lá. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos bebidos. Ok, pra você que está aniversariando hoje, então feliz aniversário, tá? Tudo de bom, muita saúde, paz e alegria. Vamos agora ao G1, Mato Grosso do Sul, dando sequência. Homem ateia fogo na própria casa, desacata bombeiros e é preso em flagrante com a esposa em Mato Grosso do Sul. Um casal acabou sendo levado para a delegacia de atendimento à mulher, no último sábado, dia 7 de março, após um homem ser suspeito de atear fogo na própria casa, na travessa Serão, no Jardim Anache, na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. A esposa dele, né, também foi levada para prestar depoimento. Ela, que estava no interior do imóvel, saiu ilesa, porém o marido teve queimaduras pelo corpo. Olha, conforme o tenente coronel Fernando Carminati, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 3 horas da tarde. Os servidores fizeram o combate, extinguíram aí o fogo e fizeram o rescaldo. No entanto, as chamas consumiram a casa inteira, viu? Houve perca total e somente depois de que os bombeiros souberam que foi o homem quem havia ateado o fogo, disse aí, né? Portanto, em seguida, ainda conforme o coronel, o homem começou a se exaltar, bem como a esposa, e desacataram a guarnição. Eles receberam vozes de prisão, foi sob escolta e levado para atendimento médico, porque estava com queimaduras de segundo grau no rosto e braço. A mulher também desacatou a guarnição e foi levada para a delegacia, explicou aí o tenente coronel Fernando Carminati, do corpo de bombeiros. Mas que loucura, hein? Os dois estão bem doidos, hein? Meteram fogo na casa, olha que coisa seríssima. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial. Eu espero que você não saia daí. Já, já estaremos de volta trazendo mais notícias e informação. É VAPTIVUPTI! Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há oito anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Primavera do Leste conta com uma empresa com profissionais especializados em suspensão, motor, câmbio, freios, injeção eletrônica, ar-condicionado, parte elétrica, alinhamento, balanceamento e mecânica em geral. Além disso, aqui você conta com um serviço de resgate 24 horas para todo o estado do Mato Grosso e Brasil. Speed Racing, Avenida São Paulo, 370, no Jardim Riva. Telefone 3498 1041, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Sabe aquela comida feita com muito carinho pela sua mamãe? Aqui no Fênix Restaurante você encontra, vem almoçar junto com a gente, self-service, marmitas, marmitex, comidas por quilo e aquele atendimento de família para família. Ah, e não se esqueça, todos os sábados servimos aquela deliciosa feijoada já tradicional do Fênix Restaurante. Anote o nosso disco entregas mais quentinho da cidade. 9-9603-5963, ou ainda 3497-3738, ou se preferir, venha nos visitar. Avenida Porto Alegre, 226, no centro da cidade. Fênix Restaurante. Hum, que delícia! Panevita Bagueteria, pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes, seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria, aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches. Babioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria, há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá, 905 do centro. Telefone 3498-5924, ou 99611-8969. Ok, muito bem, boa tarde, boa tarde para você. E agora são meio-dia e 22, nós estamos de volta com o Jornal Opinio de edição desta segunda-feira. Hoje é dia 9 de março de 2020, tá? A todos vocês, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho e por estar ligadinho junto com a gente aqui, tá certo? Vamos lá agora, aliás, G1 Santa Catarina, homem morre e dois ficam feridos a tiros durante uma briga dentro de uma boate em Santa Catarina. Gente, olha isso, hein? Olha só que coisa seríssima que aconteceu, hein? Meio-dia e 23, um homem que... um homem, aliás, de 34 anos e dois acabaram ficando aí feridos a tiros, entre eles, uma adolescente e em uma discussão que aconteceu dentro de uma boate já em Palhoça, na grande região ali de Florianópolis, o fato ocorreu ontem. A polícia civil investiga agora o caso, tá? Segundo a polícia militar, três homens, sendo um deles o adolescente de 16 anos, entraram na casa noturna no bairro Alto Aririu, apontando uma arma para um homem de 25 anos. O irmão dele, de 34, reagiu e eles começaram a brigar. O fato ocorreu por volta de 8 horas e 30 minutos da noite. A arma caiu no chão, um dos irmãos a pegou e atirou nos suspeitos. Um deles, de 33 anos, foi baleado na cabeça e morreu ainda no local. Outro homem, de 32 anos, foi atingido por diversos tiros no abdômen e foi levado em estado grave para o hospital. O adolescente foi ferido na coxa. A polícia civil esteve no local e os irmãos foram liberados, devido à possibilidade de terem agido em legítima defesa. Informou ainda a polícia militar. Olha, ainda conforme a PM, todos os cinco possuem passagens pela polícia. O G1 procurou a polícia civil, mas não conseguiu detalhes sobre a investigação, tá? Agora, meio-dia e mais 24 minutos. Segue aqui o Jornal Opinios, primeira edição. Continuamos com o G1 Santa Catarina. Olha, dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros na praia de Laguna. Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros em Laguna, no sul de Santa Catarina. Ontem, né, os bombeiros foram chamados para apender a uma ocorrência de trânsito e acharam os corpos. As vítimas estavam na praia do sol. Nenhum suspeito havia sido preso até a tarde, né? A polícia militar também esteve no local onde os corpos foram localizados. A PM informou ainda que as vítimas são do Rio Grande do Sul. Um deles, né, um dos homens aí tinha 23 anos. Cada um foi atingido por quatro tiros. No local foram encontrados oito cápsulas de bala, conforme informou a polícia. Um dos corpos estava dentro do carro, né, o Clio, e o outro fora do veículo. Um deles foi baleado na cabeça e no tórax, segundo aí a polícia, tá? O segundo homem foi atingido no pescoço e nas costas. A polícia civil informou agora que vai investigar o caso, tá certo? Segue, vamos lá, mais notícia, mais informação. Este é o Jornal O Peril, G1 Norte, Noroeste. Olha só, incêndio atinge depósito de loja. É, o fato ocorreu na cidade de Londrina, no Paraná, tá? Um incêndio acabou atingindo o depósito de uma loja na cidade de Londrina, no Norte do Paraná. O fato ocorreu nesta manhã de segunda-feira. O fogo começou aí por volta das seis horas da manhã. Os bombeiros ainda tentavam controlar os focos do incêndio. O depósito fica aos fundos de uma loja de colchões no centro da cidade, entre a rua Professor João Cândido e a Avenida São Paulo. Os bombeiros não souberam aí dizer o que causou o fogo, né? De acordo ainda com o corpo de bombeiros, ninguém estava no local. Quando o fogo começou, e não há feridos. Como medida de segurança, moradores de um prédio de dez andares, que fica aí sobre a loja, foram retirados do local, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo. Olha aí, tá certo. Muito bem, tá aí gente, portanto, né? Próxima notícia, agora são meio-dia e vinte e sete. Vamos de mais informação. Olha, agora nós vamos com o site G1 Campos Gerais de Sul. Duas crianças e uma mulher ficaram feridas após um carro capotar na BR-277. Olha só, hein? Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-277 em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. O fato ocorreu ontem, domingo, hein? De acordo ainda com a Polícia Rodoviária Federal, um motorista viajava de Palmeira para Irati, na região central, segundo ainda, seguindo um outro carro, melhor dizendo, tá? Olha, segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando esse carro saiu da rodovia por uma estrada secundária, e o motorista, ao perceber que quase perdeu a entrada, tentou virar e com a velocidade alta capotou. Uma mulher de quarenta e um anos e uma menina de seis meses ficaram feridos, né? Tiveram ferimentos leves e foram levados até a Santa Casa de Irati. Já o menino de três anos sofreu lesões graves e precisou ser socorrido por um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Outras duas pessoas que estavam no carro não se feriram. Olha aí, dirigiram com cuidado e atenção, viu, gente? Para não provocarmos acidentes, tá? Meio-dia e vinte e nove. Rápido intervalo. Já, já voltamos. Sexta Farm Show Mato Grosso, uma das maiores feiras do agronegócio do Centro-Oeste Brasileiro. Cinco dias para conhecer o que é de mais inovador na agricultura e pecuária mundial. De vinte e quatro a vinte e oito de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Patrocínio. Famato. Prima Crede. Iguaçu Máquinas. Fendit. Banco da Amazônia. Ouro Gran Fertilizantes. Senar Mato Grosso. Atrosó de Mato Grosso. Leste Solar. Representante WEG. Banco do Brasil. Cicobi. Cicrede. Bradesco. V10 Imóveis. J-Tabasso. E com FEA. V10 Imóveis. Em Primavera do Leste, você conta com a Cometa Peças Agrícolas. A gente tem uma linha agrícola imensa, parte de coletadeiras, tratores, lubrificantes para caminhão, para carro também, até para mora, parafusadeira, maquita, serra elétrica, linha profissional e a linha Rota. A montina, ela dá garantia vitalícia em qualquer ferramenta que for que quebrar, desde que seja no aperto manual, chave de fenda, uma chave de boca. Temos também a linha de lavagem, limpeza dos maquinários, linha de polimento, cortador de grama elétrico, ador de grama a combustão, sofrador, toscerras, mangueiras de irrigação, para jardinagem, tem enrolamento de todos os equipamentos aí, desde uma máquina agrícola até uma simples bicicleta. A Cometa Peças Agrícolas fica na rua Rio de Janeiro, 1445, em frente à rotatória que vai para Paranatinga, 3498-1217. Você, amigo, também para Cometa Peças Agrícolas, aonde você encontra tudo o que você precisa. A Academia Boston Fitness Clube. Aulas de musculação, aulas de ritmos, aulas de circuito funcional, personal trainer. Equipamentos de ponta e preço justo. A Academia Boston Fitness, te auxiliando na busca da boa forma, e do corpo perfeito, e de uma vida saudável. Abertos das 5 horas da manhã até as 10 da noite, não fechamos para o almoço. Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência. Rua Piracicaba 427, no centro da cidade. Office Informática. Manutenção em notebooks e informática em geral. Manutenção em notebooks e computadores. Manutenção em celulares. Formatação. Xerox. Redes. Wireles. Assistência técnicas. E acessórios para celulares. Tudo o que você precisa, você encontra na Office Informática. Com profissionais capacitados para melhor aprender. Faça-nos uma visita na Avenida Inácio Castelli, número 149, no bairro Castilândia. Anote o nosso telefone. 3-4-9-8-7-2-5-2. Ou ainda, WhatsApp. 9-9-6-4-1-20-25. Muito bem, boa tarde, boa tarde para você. Agora são meio-dia e 33. Voltamos com o Jornal Peril de Edição. Olha, desta segunda-feira, hoje dia 9 de março de 2020, tá? Vamos até o G1 Rio Grande do Sul agora, jovem desaparece após entrar no mar, na cidade de Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, hein? Olha só, conheço essa praia aí, ela é a última praia ali, né? Já por Santa Catarina e a primeira do Rio Grande do Sul. Uma praia muito famosa por ter bastante pedras em uma região. Um jovem de 18 anos acabou desaparecendo após entrar no mar, em Torres, no litoral norte, no fim da tarde do último sábado. Bombeiros fazem buscas ainda no local. Segundo as autoridades, dois jovens entraram no mar, ali na região da Prainha, por volta das 6 horas, já, né, no cair da tarde. O local fica afastado da guarita e próximo das pedras, olha, bem que eu falei, hein? Onde tem forte correnteza. Um dos jovens conseguiu se salvar e chegar até a beira da praia. E no último domingo, os bombeiros fizeram buscas terrestres no mar também e com um helicóptero, né? Os trabalhos serão retomados nesta segunda-feira. Mas aí, vou falar uma coisa, né? Não é ter juízo, vendo ali que as ondas são fortes, o mar é perigoso, tem pedras e ainda vai entrar. Olha aí, aí é difícil, hein? Olha só, dando sequência com o G1 Rio Grande do Sul, duas mulheres e uma adolescente morrem baleados na Restinga, em Porto Alegre. Duas mulheres e uma adolescente morreram após serem baleados dentro de uma casa na Restinga, zona sul de Porto Alegre, na manhã do último domingo. Uma terceira pessoa baleada de 16 anos foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro. Segundo informações da polícia, os atingidos estavam na residência que fica já na Vila Bita, quando foram surpreendidos pelos atiradores. Os suspeitos chegaram em um carro branco, desceram e efetuaram diversos disparos contra as quatro pessoas, hein? De acordo ainda com a polícia, elas não eram da Vila e teriam aí se mudado para o local recentemente. Em razão da forma como foi a execução e o crime, há uma grande possibilidade de morte relacionada ao tráfico de drogas, tá? A polícia ainda está apurando se há relação de parentesco entre vítimas. O caso será investigado pela 4ª DHPP da cidade de Porto Alegre. Agora, meio-dia e 36, vamos até o site G1 Minas Gerais. Olha só, Bitrem, Betim, aliás, perdão, Betim tem domingo violento e registra pelo menos três assassinatos. Olha só a cidade de Betim, Minas Gerais, né? Fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha, três pessoas foram assassinadas ontem domingo na cidade, hein? Um homem aí acabou sendo morto dentro de um carro no bairro Santa Isabel, quando dirigia um Fiat Uno. Ele perdeu o controle da direção, bateu em um veículo e acabou aí em cima da calçada. Segundo a polícia militar, João Gabriel Muniz de Souza, estava junto com sua namorada e duas crianças quando foi baleado. Ele morreu e a namorada foi atingida no abdômen e levada até um hospital na região de Betim. Ainda de acordo com a polícia militar, ele tinha passagens por tráfico de drogas e receptação de carga roubada. Já na vila Imburuçu, Victor Manuel da Silva Alves, de 18 anos, morreu depois de ser baleado perto da linha do trem. Ele levou um tiro na cabeça. Lá na vila Sol Nascente, dois homens foram baleados e um morreu. O outro foi encaminhado para o hospital regional. A suspeita aí dos crimes, de acordo ainda com a polícia, é a disputa pelo tráfico de drogas na região, tá bom? Então, meio-dia e trinta e oito, segue com o site G1 Minas Gerais, que traz a informação de que um homem acabou sendo preso, suspeito de matar um amigo e simular cena de suicídio em Belo Horizonte. Isso porque era amigo dele, hein? Que coisa! Olha, um homem de 36 anos, que era foragido da justiça, foi preso, suspeito de matar um amigo e depois tentar simular como se ele tivesse aí se matado. O fato ocorreu ontem, domingo, lá no bairro Lindeia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Olha só, de acordo com a polícia militar, o crime aconteceu na casa da vítima, na rua Aderbal Rodrigues Vaz, onde Cacildo Aparecido Patrício, de 51 anos, foi encontrado morto. A polícia disse ainda, que o suspeito se escondeu na casa da tia dele, no bairro Palmeiras, na região oeste. A guarnição foi até o local e ao chegar próximo ao endereço, viu o suspeito agitado e com escoriações. Ao ser abordado pela polícia, foi feita a checagem da ficha dele e descobriu que havia ainda um mandado de prisão em aberto contra ele. Olha, o homem disse para a polícia militar aí, né, que as lesões teriam sido de um dia anterior, durante uma briga, em uma festa. Mas ele não soube detalhar aí o que aconteceu, né. Os policiais então perguntaram se ele conhecia a vítima e o suspeito respondeu que ela morava perto aí, né, que ele morava perto da casa dele. Os policiais foram até o bairro Lindeia e encontraram o homem morto. A perícia da delegacia de homicídios foi chamada e constatou que a causa da morte foi estrangulamento e encontrou aí sangue, né, segundo sangue não compatível com a vítima. O suspeito foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, o oeste para ser medicado e depois foi preso e encaminhado até a central de flagrantes, tá certo? Olha, meio-dia e quarenta! A todos os nossos amigos e amigas impernautas, gostaria muito de desejar um bom início de semana. Hoje é segunda-feira, que essa semana seja repleta de realizações de muito sucesso para você, tá? Que Deus abençoe! Hoje é dia nove de março de dois mil e vinte, meio-dia e quarenta, um bom almoço para você que almoça, uma boa tarde. Por aqui ele, Charles Rian, o terror das menininhas! A M da direção geral é dela, é claro, Elaine Sampaio. E eu deixo aquele grande abraço a você, a gente se vê! A M da direção geral é um bom almoço para você, a gente se vê!